O primeiro lugar que eu morei era uma casa pequena, com um piso encerado, então traz essa memória afetiva para mim. Eu sou campineiro e morei em casa, que o muro era de chapisco, e isso para mim me remete. Quando eu entro aqui, vejo lá o fogão a lenha, vejo o piso vermelho, o chapisco. Eu tenho essa sensação de déjà vu, parece que eu já estive nesse lugar, porque esses materiais com certeza remetem a algum ponto da minha memória que quase todo goiano já passou por alguma região que tenha algo desse ambiente. Então acho que isso é importante, não só fazer um ambiente bonito, acho que a pessoa que visita a mostra precisa se sentir mais tocada, algo mais profundo do que simplesmente decoração. E aí com a ideia da cozinha, a gente tem um espaço grande de 100 metros quadrados, a gente pensou em meio que subdividir os ambientes, criando um pequeno estar na entrada. E nesse centro, a gente criou essa caixa vermelha, tanto piso quanto teto, e nela a gente posicionou a mesa de jantar centralizada, que dá um ponto focal bonito. Logo atrás dela a ilha, que seria o fogão de lenha, no cimento queimado, e no fundo a bancada. Como era uma cozinha goiana, nós optamos em colocar um fogão a lenha, um pouco diferente do tradicional, que remete ao restante da cultura. Tem que ser uma cozinha contemporânea dentro de uma casca tradicional. Nós pegamos e dividimos, colocamos uma parte no cimento natural, e na parte mais próxima dela ali, nós puxamos um pedacinho do piso, que é uma pintura epóxi, da coral, até chegar nesse tom que remetia bem ao vermelhão tradicional das casas. E nessa caixa vermelha a gente queria aplicar a cuba, mas não podia ser uma cuba simplesmente de cozinha contemporânea, tinha que ser uma coisa mais tradicional, pelo menos esteticamente. E aí, junto com a DECA, a gente definiu essa farm sink, que tem até uma ideia meio norte-americana, que se usa muito lá. Trazer um pouco da contemporaneidade, que a gente não tem, digamos, no fogão a lenha, mas tem nos metais, nas louças, e até mesmo na bancada do fundo, que a gente definiu um partezito. Então, quem olha do fundo, tem esse contraste visual do tradicional com o contemporâneo ao fundo. E eu acho que isso enriquece o projeto. Quando a gente concebe qualquer ambiente, é sempre importante trazer um pouco de natureza para dentro dele, né? Ainda mais quando são ambientes internos, né? Seja apartamento, seja, nesse caso aqui, que é a Casa Cor. A ideia dos vasos ali na parede do fundo, uma árvore mais seca, querendo ou não, o cerrado tem seus momentos ali, que é o galho mesmo. Mostrar aqui é que a gente tem vários tipos de vegetações e todas funcionam bem e tem sua beleza particular. Pode até remeter às matas perto das fazendas, né? A gente imaginou mais ou menos isso. Então, a gente imaginou um jardim vertical grande, né? Tem quase seis metros, pegando o pé direito todo, com três de altura. Ele é todo natural, então traz todo esse frescor que eu acho que faltaria se não houvesse esse jardim. E a gente aproveitou esse jardim vertical como pano de fundo e criamos um balanço. As pessoas podem vir, podem sentar, tirar foto. É uma forma de interação com o ambiente, né? Traz essa leveza visual e traz um pouco até de uma brincadeira, né? Que é um elemento que se usa muito em fazendas também. E a gente trouxe para dentro da cozinha. E a gente ainda não fala muito em faz instrumentos. A gente já fala muito melhor, né? A gente já pode entrar e não fazrem algumas coisas. termina é uma metade dele. Surgendo, tá ropa, só que deixa bem estudiante. Esses com a gente ainda não faz glând demons. Obrigado.